Fala galera, bem-vindos a uma viola quebrada e esse crítico amador sem nenhuma base acadêmica assistiu Doutor Estranho. Bom, primeiramente eu preciso dizer que esse foi o filme da Marvel que mais me decepcionou. Não que o filme seja ruim, o filme é bom, o filme é bem legal, bem divertido, a ação é bacana, os efeitos visuais são legais. Mas o filme tinha um potencial visual muito grande, que não é tão explorado assim nesse filme. Infelizmente, por quê? As cenas em que eles introduzem aqueles conceitos, as cenas em que eles utilizam de forma bem bacana os efeitos visuais pra mostrar dimensões, pra mostrar a distorção da realidade, o poder que eles têm de torcer a realidade, são muito bacanas. Mas o filme sempre dá uma parada pra poder explicar algum conceito ou outro, isso não é bacana. O filme tem que se explicar no visual. Claro que às vezes é necessário pra uma coisa ou outra algum diálogo, mas excessivamente isso cansa e deixa o filme um pouco chato. O filme tem duas horas, mais ou menos, e acaba como se tivesse um pouco mais. Isso nunca é legal. Além disso, a direção do Scott Derrickson, no sentido da ação, é um pouco caótica. Ele corta muito rápido as cenas de ação, das lutas, e acaba te confundindo um pouco. Porém, o Scott Derrickson tem algumas sacadas muito bacanas visuais. Por exemplo, quando é mostrado pela primeira vez o Dr. Stephen Strange lavando as mãos, mostrando ele com as mãos seguras, as mãos firmes, pra poder fazer uma cirurgia complicada. Logo mais à frente, logo depois do acidente, um plano muito parecido, mostrando as mãos dele, as mãos dele já tremendo. E mais uma terceira vez à frente, já depois de passar por todo aquele processo de redescobrimento, tem uma cena em que a Rachel McAdams, a Christine, ela segura a mão, é um plano semelhante. Essas três cenas formam uma rima bastante bacana e mostram também o desenvolvimento do personagem. Isso é legal no filme. O personagem que eu não conhecia tanto, dos quadrinhos, eu li quadrinhos há algum tempo, mas ele é um personagem que eu não conhecia, que é apresentado de forma interessante. Ele é arrogante, escroto. Não, Tony, ele não é tão parecido assim com você. Ele não é tão rico quanto o Tony Stark, tanto que após ele se acidentar, ele acaba gastando toda a sua fortuna pra poder voltar a ser como ele era antes. Um acidente que tirou toda a sua habilidade com a mão, ele fica com as mãos não tão firmes quanto eram antes, não ficam firmes, melhor dizendo. E ele acaba buscando uma forma espiritual pra se recuperar desse mal. É quando ele descobre esse lugar chamado Tar-Tamar-Kaj. Tar-Tamar-Kaj. Eu acho que é isso. Tar-Tamar-Kaj. Enfim. Ele acaba descobrindo esse lugar onde tem um grupo de pessoas que podem dominar a realidade, dominar o espaço e o tempo, enfim. E aí ele descobre o valor da vida e tal, isso aqui. É bem clichê a história, mas funciona o desenvolvimento dessa trama dele encontrando esse grupo. Funciona bem. O filme não é ruim, como eu falei. O filme é divertido, tem piadas muito inspiradas, outras nem tanto. Mas tem esses pequenos probleminhas aí. E uma coisa que eu não esperava no filme foi que ele se torna um pouco mais denso com as discussões com relação à vida e à morte. E eu acho isso um dos pontos positivos do filme também. Tem uma cena muito maneira, um diálogo entre o Doutor Estranho e a anciã. Isso lá pro final do segundo ato do filme. Que eles discutem essa questão e é muito interessante. É uma cena realmente muito bonita. Aliás, falando em cenas bonitas, o filme tem imagens espetaculares. Que eu poderia tirar uma foto e colocar um quadro aqui no meu quarto. Que seria muito legal, inclusive. Tá meio vazio aqui, né? É, eu tô muito em construção aqui. Esse cenário vai ficar melhor. Mas como eu disse, é um filme bacana, é um filme divertido. Mas é um filme que só não vai ser esquecido. Porque daqui a pouco nós vamos ver Doutor Estranho novamente. Junto com os Vingadores. Ah, vale lembrar que eu vi o filme em 3D. E eu não costumo recomendar que você assista filme em 3D. Porque os 3D hoje em dia são a maioria bosta. Não é o caso do Doutor Estranho. Em 3D o filme melhora. É bacana, é legal. O Scott Derrickson usa muito os planos abertos com profundidade de campo bastante aumentada. Isso favorece bastante o 3D. As cenas, inclusive, de treinamento do Doutor Estranho são muito bem realizadas. E é legal ver alguns alunos também não conseguindo fazer o que ele tenta fazer. Aquela criação daquele portal que ele tenta abrir. E ele não consegue por causa das suas mãos. Mas você vê que alguns alunos têm mais habilidade. Que abrem portais maiores. Outros alunos abrem portais menores. Isso é bacana de você ver que nem todo mundo está no mesmo nível ali. Estão todos aprendendo. Todos evoluindo. A atuação do Benedict Cumberbatch, como o Stephen Strange, Doutor Estranho, é muito eficaz. Ele é um ator que eu gosto muito. Ele confere peso ao personagem. Mesmo nos momentos mais engraçados e divertidos, ele consegue também fazer humor. É uma pena que, por causa dessa exposição muito que eu falei no início, os outros personagens não sejam tão desenvolvidos. Rachel McAdams, por exemplo, que é uma atriz que eu gosto muito também, está um pouco desperdiçada. Ela acaba servindo apenas de uma certa bússola moral para o Doutor Stephen Strange. Bem como uma escada para algumas piadas, alguns sustos que ela leva que servem alguns momentos de humor do filme. O Matt Milkinson, como o vilão caicílios, também não é tão bem desenvolvido. É aquele vilão mais clichêzão, aquela coisa de alcançar a imortalidade. É uma pena que é um ator que eu gosto pra caramba e não é tão desenvolvido quanto a gente esperaria que fosse. E a Tilda Swinton, que faz a anciã, muito bacana. Acho que é uma atriz que nasceu pra esse tipo de papel, que ela tem um jeito meio andrógeno, assim. E é bem bacana ver ela nesse papel, ele é uma atriz que eu admiro muito também. E ainda tem o Steve Wattelberg de Ofor, que faz o Mordo, que é um dos aprendizes, um cara que introduzem, ajudam a introduzir o Doutor Estranho. É um elenco, enfim, maravilhoso, que é uma pena que nem é tão bem desenvolvido assim, como a gente esperava que fosse. Mas é isso. Doutor Estranho, mais um filme da Marvel. Tem cenas pós-crédito, aliás, são duas, tá? Uma durante os créditos e uma outra após. Um filme bom, um filme divertido. Como eu falei, só não vai ser esquecido porque ele vai voltar em outras aventuras, com os Vingadores e talvez outros filmes. E é isso. Assista o filme, deixa seu comentário, dê um seu curtir. Se inscrevam no canal e até a próxima.